Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Eu tô legal! Na hora boa! Essa é a hora boa! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Vem, 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 vem! Balanço geral com Nicomedes Felício Muito bem! Cadê o Edinho falando meu nome aí também? Com vocês, Nicomedes Felício Obrigado de nada! Eu aqui, você e parceria que deu certo, não me abandone! Vamos pra mais um dia de informação e entretenimento, essa parceria deu certo, Eu aqui e você aí Não me abandone! Vem comigo! Quarta-feira, 27 de setembro de 2023! E lá vai o setembro, hein! Quando terminar setembro! É, setembro tá indo embora! BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a ponte que liga ao bairro Ilha dos Araújos, hein, Governador Valadares? Que é um dos bairros bitelos também que tem nessa cidade, né? Tem o Santa Rita que é grandão, o Bar de Luz também é grande, né, rapaz? Hein? São Pedro é gigantão também, né, Gabigol? A Ilha dos Araújos também é o tamanho de uma cidade aí, ó! E essa água esverdeada aí do nosso Rio Doce, hein? Que imagem bela! Ali está a área antiga Feira da Paz, era, acontecia ali, hoje é uma área de pouso, pouso de parapente, de asa delta, e a gente vê essa imagem, essa ponte que liga a ilha, a Governador Valadares e um pedacinho ali da Minas Gerais, né, na Praça Vereador Mário Rocha, conhecida praça aqui de GV, um pedacinho do São Tarsísio ficaria à direita ali, ó! Tá começando ali! Aí, aqui, imagem bela, pra começar o BG, obrigado, Ilha dos Araújos, pela audiência, tem um pedacinho ali do centro também, né, onde o Governador Valadares teve início, né? É, por ali, São Tarsísio, esse lado de cá da rua São Paulo, obrigado pela audiência, a você que está no centro também, o sol está rachando, hein? É, cada qual com o seu sol, estou vendo o povo com a sombrinha pra voar fora aí, não é sombrinha não, hein, é sol, pendura o sol no pescoço e vai com ele, cê tá é doido! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo, dá pra ver na imagem, rapaz, que o sol está escaldante lá, olha, né? Ó, diretor, o senhor já terminou o recurso lá de negócio de nuvem? Pode ver que as nuvens estão minguadas, hoje eu mesmo vou, as nuvens estão minguadas, e o sol? O sol rachando, hã? Ah, é, diz o menino que o sol acordou rindo, ele tá rindo de nós, né? É, ó, atenção, o que eu vou falar aqui é de acordo com o que eles anotam pra mim ali, a temperatura pode chegar a 42 graus, hã? Aí, menino, é o pessoal que ficou ouvindo Cassiane aí, 500 graus de puro, hã? É, não é, no canto da Cassiane? E tem da Renascer Prezi também, mil graus, vai pegar fogo agora aí, 42 graus de temperatura, Deus é mais, hã? A umidade relativa do ar varia entre 15% e 84%, que dia que vai chover, hein? É, que dia que vai chover, vamos saber disso, vamos saber... Ué, você já tá sabendo? É, vamos saber disso daqui a pouco, vamos falar desse negócio de tempo também, né? Tá todo mundo me perguntando ali no Instagram, me comenta, que dia que vai chover? Ué, gente, eu não entendo desse negócio não, é? É, antigamente as pessoas olhavam pro céu assim e falavam assim, gente, tá aproximando a chuva, hoje tá tudo mudado, né? É, daqui a pouco vamos falar de clima também aqui no IBGE, obrigado por sua audiência, o IBGE já está no ar! Vem comigo que tem informação e o balaio tá cheio, ó!